E aí Faz tempo tem um canal? Jogando... Faz seis anos Jogando um Clash com ela aqui né mano? Meu louco O cara é mil e uma utilidade e joga... Raibu e joga outras coisas também Não tô zoando Só vim e fazer um bagulho aqui só Se eu jogar os dois ao mesmo tempo eu caio da partilha, eu mal entro na partilha A internet só não tão ruim assim É mano Caralho Você tem quantos de mega de internet? Uns 30 mega? 40 Puta que pai Mano eu fico imaginando eu com 40 mega de internet Quanto que é a sua internet aí? Você é louco A minha cara eu jogo com 1 mega, isso que é foda A minha é 5 Fim, se eu tivesse 40 mega de internet parceiro Sem querer tirar mesmo Na moral 40 mega Às vezes aqui pra mim parece que tem 2 Queda Oscilação Falar pra você é complicado Eu tô aqui Eu conheço é Eu cair mano Ah não tem consideração de jogar não Na moralzinha mesmo Não mas faz o seguinte Depois eu chamo Você entra e eu mostro Eu vou jogar um Eu vou jogar um Clash com ela aqui Ah mano Na moral Proteja o container biológico A qualquer custo Ah o personagem Peguei o Hulk Ai eu peguei o Hulk É que quase certeza mano Meu pai deve tá baixando coisa mano Certeza Ó Ó tá fechando aqui ó Ah Ah Morreu 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 Morri na janelinha aí Tá deitadão lá em mirada Janel do objetivo cê vai ver ele Mas cuidado que... Ah tira mano Não tô vivão Ah não não seu não Ah é o dock É que a arma é igual Aí boa Nossa eu dei uma passada de arma aí Não matou não Não matou não Só deitou ele Aí ó Mata aí Mata aí Boa metralha Olha a metralha carregando Ah fi Aí ó Com nós é assim Nossa eu matei um Olha lá E o cara se arrastejando aí Toma Cagada do caralho Eu batatei muito velho Era graça Cagada mano Cagada Eu sempre gosto de jogar de capitão Aqui é o mirador novo ó É? Ah o Fuzzy? Não Jacal Ah tá Cadê? Ó o Jacal Que que ele faz? Qual é a diferença dele? Ele vê as pegadas Aí cê pode rastrear Cê aperta e segura X Ele marca onde que o inimigo tá Ah entendi Aí dá pra fazer Encontre a localização e o container biológico Nogueira Nogueira O Nogueira ficou bravo Vá lá Cê Cê precisa ver agora mano A cagada do tio metal O tio metal tá cagando demais cara Ué ele deitou um O outro veio pra cima e matou Pegou a pistolinha e matou o tio deitado Vixi tá cavalo hein Não tá Tô cagado mesmo Cagado nada fi Vamo ver aqui Esses caras tão na onde? Na parte de baixo ou parte de cima? Aqui em cima parece que tá clear Pra ninguém não Tô muito bem Ah achei 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 Sai carinho Ah esse aqui é da hora pra atacar hein Tem muita janela Tem muita janela Por causa do que time? Ah capitão né Eu só não sei Não Sei que você era Ashley Eu tenho que vir um dia de IQ Nesse mapa mano Pra poder Decorar onde tá as câmeras Até hoje eu só sei uma Toma aí tio metal Deixa eu ver se tem pegada Vem 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 Ah foda aí Pode vir Pode vir não Tá clear Pode vir Pode vir Pra onde que é o objetivo? Tem escada pra cá Ó Inimigo lá em cima Os caras tão metendo essa rafa lá em cima Vixi E aí aí em cima que os caras tão Cuidado lateral Estão aqui ó Estão aqui ó Na salinha aqui ó Só tá nós dois ó Resta um agente Resta um agente no Aaaaaah O último Eu miei muito a Valk lá em cima Ela deve tá com uns 5 de vida Ah Morri Nossos aliados foram eliminados A hora que eu quebrei o negócio O cara já tava só esperando velho Só tava esperando lá Ah não ele foi pelas costas Ah não ele foi certinho A hora que eu quebrei o negócio lá Ele veio que veio babando Agora vamos só na defesa O cara tá usando o Pulse De Maia Caraca velho Fala pro cê hein Começar a jogar um pouquinho melhor Logo logo eu tô sendo Mais ou menos Que leveira pra poder Metrô Deia soltar o Bolsa Família Eu acho que não O Luan fala que adianta Mas eu acho que não Por exemplo Se um Dependendo do jeito que o seu time jogar É atirar em você Você não morre Você só deita Tá ligado Ah eu nunca confiei nisso Só uns 10 segundos Lançando 5 segundos Os cara não tão fortalecendo nada Ah é que bom não precisa não É só pra gastar não Pode pôr só pra ganhar uns 10 de pônus É só pra... É o cara que eu acolto no mato aqui o vagabundo Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Ah véi Mano, é muito chato esse negócio Ah mano O cara matou na faca Eu não subi da facada nele Hahaha Ah mano Metralha Esse perfil seu Você só joga Rebel Seeds Tinha metralha Então bom é pra você dropar no analógico Como assim? Pra deitar no analógico? Deitar no analógico Aí fica mais fácil pra dropar Ah entendi Depois vou fazer essa mudança Agora nós vamos atacar esses vagaceiros aí Pelo amor de Deus Ah vai Ah mano Ah meu deus do céu Eu vou uma vez com essa arma só pra ver o que que dá mano Olha lá, já vai fazer teste já Vamos ver qual é que é Não é que essa arma tem o que? 200 balas no tente? Aí vi hein O ruim é que eu... O que que acontece? Eu ainda... Eu ainda... Eu não perdi ainda a mania de... De ficar dando toquinho no... Nos tiros rajadinha Tá ligado? Eu meto o dedo seguro Aí a arma sobe lá em cima, cara Ah não, tem que ir na mania mano Sabe como é que eu acostumei? Não deixava... Eu deixava aquelas rajadas Sabe quando você aperta aquela setinha pra cima? Hum... Eu deixava só rajada Aí eu fui acostumando Então... Eu vou falar pra você cara Eu tenho que... Pegar o jeito Mas... É questão de... Mais umas 400 mil vezes que eu jogar Eu aprendo Esse cara coloca meu carrinho bem no lugar Não é que não dá pra mim subir em lugar nenhum, cara Vamos lá galera Vamos ver se a gente acha esses caras aí Que cara chato Uma de dois Aí ó, ó Achei geral Oi, oi, oi Tudo bem? Marca aí Marca aí Pra marcar é o Y Tem só que segurar Maravilha O container biológico foi localizado Faltam 10 segundos Ah tá, mesmo que o nosso 5 segundos Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Ô tio metade, cadê você? Eu tô aqui ó De onde? Aqui ó, tô aqui Ai Tá quanto aí? Tá, tá Tá acabando já Mas... mas... 2x1 O que? Tem um cara aqui ó Bem no canto Não sei se ele continua Mas... Mas tô mentindo, tô mentindo Pode proteger o container aqui Suspender a proteção do container Vou dar a volta Ah mano... Tá deitado aqui Tá deitado aqui Tá deitado aqui Tá deitado aqui Boa Boa Ae Fico Ae Fico Nós é assim mano Só finalizando o bagulho aí ó Ele ia... Eu tinha certeza que ele ia finalizar o parceiro lá Agora vai defender Agora vai defender Ai ô Nogueira Tá perdendo Não, vai jogar certo Não vai jogar certo Perder? Vou jogar certo agora Não tô falando Você perdeu uma partidona aqui hein Ah tá Tio metade tá fazendo alguma coisa nessa Pelo menos uma coisinha Pelo menos uma coisinha né Mano, tá 3 barra 2 aí tio Eu não matei nenhum Não sei qual Eu matei uns 3 já cara Tá bom, tá ótimo Pra quem nunca matou ninguém Tô felizão Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Vou fortalecer essa parede aqui Os cara não dizem graça São os dois personagens que eu gosto cara Eu gosto de jogar sempre com... Com o Mort Com o Capitão e Rook Com o Capitão e Rook Capitão e Rook Eu gosto porque... Eu peguei o jeito dele, entendeu? Assim, não sou bom, não sou melhor Dá pra jogar cara Dá pra jogar cara Que o... Que o reforço seja indestrutível Indestrutível né Isso é mais da hora Não, ficou muito apelão o jogo Ah, o burro mano Ele tinha que ter só dois reforços Dá pra pôr aqui pro agulho cara Não dá Ah, estraga o jogo mano Ó, tem neguinho subindo a escada cara Ó lá, não falei? Revolta o carregador Eu não sei onde é a escada Os caras tão levando geral velho Os caras tão levando geral velho Ah mano, o cara explodiu aqui o bagulho lateral aqui Já era Ixi, não deu nem nega Deu nem nega Morri pra Ashe O cara explodiu lateral velho Eu matei a Ashe Eu matei a Ashe e morri O cara explodiu lateral velho Só tá o parceiro só Vamos mostrar uma coisa aí Caramba, geral, geral, geral Mais dois Isso ali ó, lateral O problema é que O problema é que é um contra É complicado A pressão é muito grande velho A pressão é grande O cara fica Pressionado a levar o time inteiro E aí, vamos que vamos cara Tu consegue, eu sei que você pode Eu sei que você Você vai matar geral As costas, as costas Aí Levou mais um Só aguardar Essa parede vara, não vara não? Isso Não, tá reforçado Tá reforçado? É, e é slant então Já era Cara, ele tá só na expectativa ali Mas eu acho que o cara não vai vim daí não Eu acho que não vai vim daí não É, eu tô olhando as câmeras aqui O cara tá na expectativa ali Vai velho Ah, ele tá ali afora, ó Tá lá fora, né? Não tem como spawnar alguma coisa pra ele? Ah, eu marquei pra ver, vamos ver se ele vai lá Eu acho que ele não vai lá, ele tá ali dentro, ali ali Ele tá achando que o cara vai vim por ali Porque a única fonte, o único lugar que ele pode vim é por ali, ó Cara, vaza daí velho Show Olha lá, marcou lá fora Tá caguetando ele é o laser, né mano? É Se eu tirar o laser aí, ajeita o lado, mas o laser vai caguetar a posição dele Ah, rodada vencida, ele só ficou na expectativa esperando, né mano? E aí Scorpior Gamer RJ É isso aí Vitória sofrida, mas ganhando Não importa se foi sofrida, mas ganhou Eu fui o player?